Fala, fiotes! Quem aí tá afim de aprender novos macetes nervosos pra deixar aí o seu personagem ainda mais rica? Você? Tá no lugar certo, meu garoto! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos conhecer o tão famoso ferreiro secreto em Assassin's Creed Odyssey. Mas antes, ritual padrão, já assassina o like sem carinho como vocês já sabem como funciona. E se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça o conteúdo, dá uma espiada nos vídeos do canal e gostando, junte-se a nós, se inscreva, é um prazer que você esteja aqui também. Bom, pessoal, Efesto é o nome do ferreiro especial do game. Ele foi divulgado aí na nova atualização que o jogo teve, mas sim, galera, ele já estava no mapa, tá? Antes da atualização, até mesmo porque algumas pessoas me comentaram comigo, né? Que já conseguiram encontrá-lo durante gameplay e nem sabiam aí da sua importância. E até mesmo a Ubisoft, naquele vídeo de janeiro, onde eles falaram, né? Sobre as novidades, inclusive trouxemos aqui no canal. Se não viu, o cardzinho tá passando aí em cima. Clica, espia, depois volta pra cá. Então, lá nesse vídeo, eles mesmo comentaram, né? Que algumas pessoas da comunidade Assassin's Creed já haviam encontrado aí o danado. Então sim, ele estava antes. Mas, depois da atualização, eles apenas oficializaram, tanto que quando você, tenho certeza, né? Que quando você abriu o game, logo depois da atualização, apareceu ali uma mensagenzinha falando sobre o Efesto, tal, enfim. Efesto, esse nome não é estranho. Então, você já ouviu sim. Ele era o deus da mitologia grega, né? O deus da mitologia grega. Um deles, né? Tinha esse nome, Efesto. Ele era conhecido como deus da tecnologia. Deus dos ferreiros, dos artesãos, escultores e até mesmo do fogo e dos vulcões. Caraca! Vamos encontrar um deus? Não, galera. O nome é apenas uma homenagem, tal. E o ferreiro não chega nem perto de um deus, tá? Bom, a aparência não entrega. Mas, e aí, Calil? Onde tá esse cara e o que ele tem de diferente a oferecer aí? Pessoal, esse ferreiro secreto, entre aspas, aí, ele vai estar presente aí na região de Males, pouco acima aí da Fosse e daí abaixo de Macedônia. Nessa região, temos uma caverna por nome Maison. Maison, na mitologia grega, né? Era um dos homens mais sábios da Grécia. E como Assassin's Creed homenageia tudo, coloca referência em tudo, tá aí. Dentro dessa caverna, pessoal, temos ali o nosso ferreiro. Note que o símbolo é bem diferente dos demais ferreiros, né? Inclusive, na mitologia, este é um dos símbolos aí representativos do deus Hefesto. Bom, aqui temos um ponto de sincronia e eu vou usar isso aí pra chegar rapidão. Galera, agora a gente já tá aqui na região. A caverna é escondida, tá? Diferente das outras aí que tem uma abertura grande, ela fica em uma fenda na pedra. Só entrar e seguir o mostrador que já tá na tela marcando o local. Tá aí, pessoal! O nosso ferreiro especial, e pra um deus, ele tá bem murchinho, né? Mas na boa, não é um deus não, que fique claro isso aqui. Bora dar uma olhada ali no cara, ver aí como é que é, olha aí. Legal, né? Ele tá construindo uma espada, parece. Enfim, vamos lá. Assim como todo ferreiro do jogo, pessoal, esse maluco aqui, nele, né? Você vai poder melhorar seus itens, entalhar habilidades, mas tem uma coisinha aqui que só encontramos com esse cara. A opção aprender. E o que seria isso? Bom, aqui temos como conquistar novas habilidades. Ah, Calil, já dei uma olhada e não é nenhuma habilidade nova, não. Tem umas par dela que tem aí. Ok, mas eu garanto que você não tem nenhuma no nível que você pode chegar nessas habilidades que esse cara tem. Bom, vou explicar. Vejam só, galera. Aqui no meu inventário, eu vou pegar uma das minhas armas como exemplo, tá? Notem que essa daqui possui aí a habilidade 18% de dano com armas pesadas. No meu caso, essa habilidade, ela tá no nível 6. Como que eu sei disso? Olhando ali do lado da habilidade, né? Temos umas pedrinhas, vamos assim dizer, né? Do lado esquerdo temos aí 5 pedrinhas e do lado direito uma. Então, isso aí é nível da habilidade, tá? No game, você não consegue, ou não conseguia, né? Passar disso. Agora, no Hefesto, é possível você aumentar essa habilidade pra até nível 7. Vamos pra prática, tá? Aqui no Aprender, digamos que eu queira melhorar aí a habilidade dano de fogo pra 24%. Só comprar. Beleza. Agora eu já comprei, né? Essa habilidade de dano de fogo mais 24%. E se eu quero melhorar, se eu quero ainda a nível 7 de 28% de dano, é só comprar de novo. Desde que você tenha dracmas pra isso, tá tranquilo. Feito isso, galera, é só escolher depois aí a opção entalhar, aqui mesmo no próprio ferreiro. Selecionar uma arma que você curta pra caramba aí e já era, meu. Fim, tá lá gravada na alma da criança a nova habilidade fodona de dano de fogo, né? Nível 7, aos mais 28% de dano. Vamos fazer mais um aqui só pra fixar aí. Dessa vez eu vou escolher um dano de guerreiro a mais 12, ok? Depois que eu compro, compro ela de novo pra atingir o nível 7, que é mais 14 de dano. E já era, sumiu da lista. Casso, né? Uma arma astronômica, que no meu caso eu vou pegar a Falks do Olimpo. E notem que ela já tem essa habilidade, mas no nível 5, causando aí 10%. É claro que eu vou trocar pra mesma habilidade, só que a nova que eu comprei, né? Com mais 14 de dano. Pronto, tá aí. Bem simples, né? Eu acho que não ficou dúvidas quanto a isso não. Então, em resumo, aqui nesse ferreiro, né? É o único lugar do game até agora que será possível aí conseguir novas habilidades em níveis cavalares, né? Perto das habilidades que você já possui. Vale a pena? Claro que vale! Se você é que nem eu, que vive aí aumentando, querendo encontrar novos meios pra melhorar a sua build, aqui é um lugar bacana a ser explorado, galera. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? É bem simples, bem rapidinho. Mas tá aí, se vocês não conheciam ou queriam saber como funciona, tá fácil. Só correr lá e melhorar a sua build, beleza? Não se esqueça que temos grupos no WhatsApp, o link tá na descrição. São dois grupos de bate-papo, tá? Se eu não me engano, um já tá lotado, o outro não. Então, corre lá, antes que lote. E um terceiro grupo só de notificação, assim como diz meu amigo Razer, pra você não ficar escravo do sininho. A gente sabe que o YouTube não costuma, né, mandar notificação como deveria. Então, pessoalmente, a cada vídeo lançado eu vou lá e aviso vocês nesse grupo, tá ok? Não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais, inclusive, né? Ou melhor, principalmente no Twitter, que lá é onde eu interajo mais com a galera, beleza? Ah, e não poderia me esquecer também do Maninho Aizen, que fez aí um novo banner, né, pro canal. Muito obrigado, cara, eu adorei. Você é campeão. Aliás, galera, quem quiser conhecer, o Aizen não é do Bleach, tá? Ele também tem um canal no YouTube, o link tá na descrição. Valeu, Maninho. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!